Alan, de 22 anos, e Bruna, de 20, são noivos e estão juntos há três anos. Ele reclama da falta de atenção dela no relacionamento. Diz que ela é muito desligada e não sabe demonstrar carinho. Enquanto Bruna diz que ele reclama muito e que é um grosseiro com ela. Por que toda vez que a gente discute, você insiste em dizer que quer se separar de mim? Às vezes eu falo isso porque eu quero tirar uma reação de você. Eu estou falando, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e você nem pergunta por que eu não gosto, nem pergunta o que você faz, o que você deixa de fazer. A minha paciência vai acabando, 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 e eu falo, não tem jeito, tudo que eu falo não resolve, vamos separar. Mas essa reação que você tira de mim com essas palavras são negativas, não resolve nunca nada. Você exagera nas coisas que você fala, isso dá importância às vezes para as coisas muito pequenas, isso me incomoda. Tudo que eu vou falar para você, você não gosta? Você nunca fala nada, é esse o problema. Para mim, se você falasse, seria bom, o problema é que você não fala. Não, eu converso com você, o problema é que você fala muito mais que eu, e às vezes eu não tenho resposta para te dar. Por que você nunca pede desculpa quando você comete um erro comigo? Porque você reclama demais e eu acabo achando que tudo que eu faço é errado, e quando eu vou fazer alguma coisa eu não percebo que eu estou fazendo alguma coisa que você não gosta. Um dia você me trata super bem, até ele é grude demais, e no outro dia não liga, não quer nem saber, não faz nada. Todo dia eu te trato bem, Alain. Então eu estou tirando isso da onde? Da minha cabeça, coisa minha ou coisa sua? É que não é todo dia que eu consigo atingir a sua expectativa. Você nunca chega espontaneamente e fala, ó, eu gosto de você, ó, ou fala alguma outra palavra de carinho, você não fala. Para mim é normal isso, mas eu falo para você, e você sempre fala, você nunca fala isso, você nunca fala aquilo. Dá a impressão de que eu sou um monstro. Dá a impressão, às vezes eu fico pensando assim, por que você fica comigo? Eu não me sinto segura quando você diz que eu sou o homem da relação, quando você insiste em ficar falando para mim que por que ficar junto comigo se eu nunca mudo, sendo que eu procuro fazer as coisas para agradar você. Eu não acredito que eu sou grossa, que eu seja estúpida, que eu não me preocupe com você. Eu falo que você é o homem da relação porque você tem comportamentos de homem. Você, tipo, não liga muito. Você sabe que o meu jeito é esse, e mesmo assim dá a impressão de que você não quer se adaptar ao meu jeito e eu ao seu. Você quer que eu seja desse jeito, e se eu não estiver nesse padrão, está errado, eu já sou homem, eu já não gosto de você, eu já não me preocupo com você. Eu reclamo, falo, você fala que eu que estou... Alã, se você fala que ela é o homem da relação, o que isso faz de você? É verdade. A mulher da relação... E quais as consequências disso? Ou seja, os papéis aí estão trocados. Você está agindo extremamente de forma sentimental, emotiva, e, talvez sem querer, colocando todo o poder nas mãos dela. Ou seja, você fica como aquele cachorrinho, né, implorando pela atenção, e quando a atenção dela está em outra coisa, você fica muado no cantinho, chateado. Então, isso já faz esse relacionamento começar com o pé errado, porque você está agindo de emoção, você está colocando o poder na mão dela e não está ocupando o seu lugar de causar equilíbrio nessa relação. A relação está, sim, totalmente desequilibrada. E essa questão do seu lugar, né? Porque eles são noivos, vocês estão noivos. Ela não é sua esposa, ele não é seu marido. Eu não sei se eles estão tendo muita intimidade, sabe? Está dando muita intimidade ao outro, mas... Você disse, estão tendo sexo, estão dormindo juntos. Exatamente, porque isso é muito comum hoje em dia. As pessoas começam a ter uma relação como se estivessem casados. E aí, não tem aquele período de conquista mais. Eles começam a se tratar como marido e mulher. E aí, o que acontece? As expectativas aumentam, né? O momento que você vê o outro nu, você vai para a cama, você tem acesso àquela pessoa como ela é. E aí, depois, não tem um casamento, não tem um compromisso total fora da cama, aí, realmente, começa a haver falta de expectativa não cumprida. É. E não tem espaço para conquista, né? Ninguém ali está trabalhando para conquistar o outro, não precisa mais. Porque já está conquistado e começam a haver defeitos, onde não tem, por exemplo, o caso dela ser diferente dele, dela não falar as coisas do jeito que ele fala, né? De ficar falando, eu te amo, te amo, te quero. Ela não é assim. Então, você tem que aceitar que ela não é assim e não fica criticando. Mas isso, Renato, é porque eles estão tendo muita intimidade e já estão começando a ver os defeitos um do outro. E isso só acontece quando a gente casa, mora junto, já tem intimidade. O Renato pode falar para mim o que ele não gosta de mim, e eu posso falar para ele o que eu não gosto dele. Agora, antes de casar, antes de casar, não. Estão colocando o carro na frente dos bois, em outras palavras. Então, Alan, você tenta também tirar uma reação dela através de usar palavras fortes, como é melhor, então, se separar, é melhor isso, é melhor aquilo. Você falou que não é isso que você quer dizer, mas você fala para ela poder reagir e falar alguma coisa, porque ela é muito calada, não se expressa muito bem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desistir. Essa estratégia não funciona, você tem que mudar essa estratégia. Você ficar falando essas coisas duras não vai ajudar o relacionamento. Ela está se mostrando muito mais racional do que você. Então, você tem que baixar para o nível racional. Se ela não fala, então você tem que procurar saber o porquê. Ela é a natureza dela, ela está chateada no momento, não é um bom momento para conversar. Você quer falar o quê? Você está inventando ou imaginando coisas na sua cabeça que não estão ali? Ela está estressada e precisa do tempinho dela, do espaço dela? Você tem que pensar sobre tudo isso. E não ficar jogando palavras que espetam, que machucam, que ferem, só para tirar uma reação. Como ela falou, não vai ser uma boa reação. E a Bruna, ela pode ajudar também, né? Porque se ele é mais emotivo, Bruna, que você, então, obviamente, ele vai ser mais ciumento, ele vai fazer questão de pequenos detalhes. Então, o que você pode fazer? Mostrar mais o que você sente por ele. Você pode também ser mais aberta, falar o que aconteceu no seu dia. Eu sei que para você, talvez, é irrelevante, mas para ele é importante. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer para os dois é que se vocês dois não mudarem, depois do casamento, vai ser muito mais difícil. Vamos continuar assistindo e a gente dá o recado final depois. Não, eu não digo que você está errado. Em toda a conversa aqui, você falou que é eu que estou errado, que é eu que não estou me adaptando. Você está errado e fica reclamando. E quando você está reclamando e eu não respondo de uma forma que você quer, você já começa a falar alto, a chamar palavrão. Então, isso daí, realmente, para mim, é grosseria e eu não respondo quando você fala assim comigo. Para eu começar a mudar com você, você precisa ser mais calmo nas suas palavras. Tem que ter mais paciência na hora de conversar comigo. Quando você não tirar de mim uma reação que você quer, não é gritando, falando mais alto, falando palavrão, que você vai conseguir isso. Parar de falar que eu sou o homem da relação. Isso vai me dar mais vontade de mudar com você. Se você quer uma reação de mim, eu acredito que é isso que você tem que fazer. O que me inspira em você é que você gosta de mim, mesmo eu tendo os meus defeitos. E eu também acho que você é fiel, é trabalhadeira, não é uma moça como as de hoje em dia. Você é uma joia rara mesmo, é um rubi. Você viu como ela gostou de ouvir isso, né? Você tem que tentar mais isso, Alain. Falar mais do lado positivo dela. Agora, uma coisa que a Bruna falou, que não está correta, é que ela disse, para eu mudar, você precisa ser assim, 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 assim. Quer dizer, ela está condicionando a mudança dela ao Alain. Ora, Bruna, você tem que mudar para o seu bem, para a sua própria causa. Mesmo com Alain ou sem Alain, se você for entrar num relacionamento que não é este, mas outro no futuro, você vai precisar melhorar como mulher, como futura esposa. E parte dessa mudança inclui você ser mais aberta, mais comunicativa, porque realmente, quem está num relacionamento quer saber o que a outra pessoa está passando, está pensando, como é o dia dela, como é a vida dela. Afinal, nós entramos num relacionamento para participar, para compartilhar. E se você fica muito fechado, egoísta, então realmente não há aquela avenida de duas vias. Então você precisa oferecer mais. Não é tão natural para você isso como é para ele, como é para muitas mulheres, a maioria das mulheres, mas você tem que fazer um esforço. E aquela desculpa também de dizer, ah, mas é o meu jeito, eu sou assim. Se o seu jeito não é bom para o seu relacionamento, então você tem que dar um jeito no seu jeito. Porque senão, não vai ter jeito para esse relacionamento. E um recado para o Alan é que mulher nenhuma gosta de ser endeusada. Está bom? Então não fique implorando atenção, não fique pedindo que a Luísa fique te dando mais carinho, mais isso, porque você perde o respeito, você perde a sua posição, você está se humilhando, você está se fazendo desse tamaninho aqui diante dela. Você quer ouvir que ela te ama? Então fale, eu te amo. Se ela não falou de volta, você falou. E ela entendeu. E se ela quiser melhorar na relação, ela vai começar a falar mais. Então os dois têm que trabalhar assim, mas não fique implorando, de joelho, não, porque isso, a mulher despreza. Ninguém deve fazer isso, nem o homem deve fazer isso, nem a mulher deve fazer isso. O amor precisa de conquista, e isso é algo diário. Está bom, Alan? Ficam aí as dicas para vocês, os dois.